E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês. Hoje a gente vai falar de Funko. Muita gente tava me pedindo pra mostrar esse seia de Sagitário que o pessoal acabou vendo no vídeo da minha coleção de fim de ano. Pô, Diego, você tem mais um Funko? Mostra pra gente, mostra, mostra, mostra. Cara, todo dia eu tinha pedido pra mostrar esse seia. Então tá aqui. Falei, cara, nada mais justo, né? Tô em dívida com a galera que tá pedindo. Então bora mostrar aqui o seia de Sagitário Funko. Não é uma peça recém-lançada, né? Ele saiu acho que no fim do ano passado, de 2020. Nesse momento que eu tô gravando isso aqui, ainda acho em algumas lojas, tá? Você vai achar aí variando na casa de R$150, no máximo até R$1190, tá? Não é tão caro assim, dá pra ter. Acho que pra representar os Cavaleiros do Zodigo na coleção tá ótimo. Tem gente que, cara, eu conheço pessoas que colecionam só Funko. Que tem tudo de tudo. Então saiu essa wave dos Cavaleiros, que saiu os Cavaleiros de Bronze também, né? E, cara, quero todos, quero todos, quero todos, não sei o que, pegou tudo. Eu, assim, se eu tivesse espaço, eu teria vontade de ter mais Funkos. Porque tem alguns que eu acho muito legal, esses especiais. Tipo, esse aqui é exclusivo, né? Não que isso signifique que ele vai ser caro nesse momento, mas enfim. Então tem o selinho aqui, tem galera que só coleciona os Funkos com selinho. E não é o meu caso, né? Esse é o meu segundo Funko. Eu fiz o review do meu primeiro, que foi o do Tubarão. O Baby Shark, mentira. O Jaws. Clássico, sangrento. Ainda é o mais legal de todos pra mim. Mas, quando eu vi o Seiya, eu falei, cara, eu amo Cavaleiros do Zodíaco. E eu adorei esse Seiyazinho de Sagitário, mano. Eu achei que ele ficou muito bonitinho. Eu falei, eu não vou ter todos, eu não quero ter todos. É muita função e demanda muito espaço. E eu me conheço, eu vou acabar viciando e querendo pegar tudo com o Funko que sair. Então vamos devagar, com calma. Por enquanto, vamos pegar só os que eu achar muito, muito, muito top. E esse Seiya entrou nessa categoria, não deu pra deixar passar e tá aqui. Olha como ele é bonitinho, mano. Olha, a caixinha dele é bonitinha. Saint Seiya, 811, Sagitário Seiya. Aqui, ó, a Wave, né? Então a gente tem todos os V2. V2 ou V3? V2, eu acho. Então tá aqui os 5 Bronze Boys, mais o Seiya de Sagitário. Por enquanto, é isso aí. Você acha que eles não vão aprofundar a linha? Fazer os 12 Cavaleiros de Ouro? É lógico que vai. Cara, mas eu não resisti a esse Seiya. Vamos ver, né? Antigamente eu falava que eu não ia ter nenhum Funtos aqui. V2. E assim vai, né, mundo? Já saiu aqui. Pera aí. Ó, mais detalhado pra vocês aqui de pertinho, né? Então a gente tem o Seiya e uma base de acrílico aqui, de plástico, enfim, pra gente colocar no pé. Porque ele é pesado. Né? Ele não para de pé sozinho, não. Né? Aqui a cabeça aqui é bem pesada. Então ele fica tombando e pra não ficar machucando o Funko, né? Arrancando tinta nem nada. Coloca a basezinha e acabou. Fica de boa. Olha como ele é bonitinho. Articulação básica dos Funkos, né? Mexe a Head Sculpt aqui pros lados. Não é Bubble Head. É só pros lados mesmo, tá? Ó. E aí ele com arco e flecha, com a armadura aqui, todo emborrachadinho. Cara, eu curti muito esse Seiya. Eu, claro que eu fiquei com vontade de pegar os outros, mas, mano, vou com calma, vou ficar concentrado aqui por enquanto só nos que eu achar extremamente indispensáveis pra coleção. Tem um, inclusive, que eu tô querendo. Olha só, já tô indo pro terceiro. Mas ele já é antigo, é caro, provavelmente eu não vou encarar, mas é o DeLorean, do De Volta pro Futuro, com o Marty McFly. Eu adoro aquele ali também, mas eu não encaro por enquanto, não. Enfim, ó. Show, né? Meu segundo Funko, tô de parabéns. Como que vocês avaliam pra vocês ter uma coleção maior de Funko? Tô indo bem por enquanto? Claro que sem foco nenhum, né? Um tubarão e um Seiya. Mas é o que eu falei, eu vou pegando conforme eu vou gostando do negócio, até formar um nicho específico, né? Por enquanto tá aleatório. Assim, aqui em casa não tem só dois Funkos, tem mais. Só que são da minha esposa. Minha esposa tem uns quatro Chewbacca, uns quatro Groot. Tem o Sr. Frederiksen, tem as princesas da Disney, enfim. Ela tem a parte dela ali de Funko. E eu deixo junto os meus aqui. Vocês viram, no vídeo da coleção de fim de ano eu mostrei isso aí, né? Os Funkos dela e os meus, que são esses dois aqui. Mas por enquanto é isso aí, mano. Vamos ver que o futuro... Não vou falar nunca, não vou falar depois, não vou falar que é só isso aqui. É óbvio que eu me conheço, eu sei que eu vou acabar pegando mais. Mas por enquanto é isso aí. Ó, é uma peça emborrachada de PVC. A pintura é excelente, na minha opinião. Pro Funko, né? Pro tipo que o Funko promete entregar. Tá? Não tem borrão aqui. Eu vejo a galera reclamando bastante de borrão na pintura aqui da tiara do Sagitário. O meu tá, beleza. Não vi borrão aqui não. Eu gostei bastante. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês, que é o seguinte. Vocês querem ver mais reviews de Funko no canal? Ou vocês não se interessam muito por review de Funko aqui? Eu preciso ser sincero e perguntar isso. Porque dependendo, cara... Eu até faço uma enquete aí mais certinha pra galera responder. Dependendo se a galera realmente quiser ver. Se esse review aqui der bastante visualização. Eu acabo trazendo mais aí naturalmente, né? Vamos ver. O review do Tubarão foi bem. É o review aqui do Jaws. O Tubarãozão aqui foi bem. Vamos ver o do Seiya. Beleza? Mas é isso, cara. É um review super simples mesmo. Porque não tem muito o que comparar aqui. Eu tenho pouco. Não tem muito o que mexer. Não tem muito o que mostrar. Além dos detalhes aqui. Eu mostrei bastante os detalhes pra vocês de perto. Acredito que a câmera tá de imagem boa aí pra ver. E é isso. Como eu disse, você acha ele na casa de R$150 até R$190 nesse momento. O que não quer dizer que você que é do futuro tá assistindo esse vídeo em 2030. Aí vem falar que ele tá R$1.000 e aí fala que eu menti, né? Então presta atenção na data do vídeo, por favor. Beleza? Gostaram de ver? Bom, espero que sim. Deixe seu joinha, comenta, diz o que achou. Se você quer mais reviews de Funko. Que eu fico por aqui. Se inscreve, hein? Fui!